Música Sou Carmen Gil, mulher cisgênero, branca. Estou usando uma blusa branca, um lenço colorido, e ao fundo a logomarca do Portal do Bicentenário da Independência. Eu participo do Portal com o grupo de pesquisa do LIST, Laboratório de Ensino de História e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e coordeno um projeto interinstitucional intitulado Criação e Autoria, Materiais Didáticos de História. E nessa grande rede de pessoas e instituições, são quase 30 grupos de pesquisa que estão construindo o Portal do Bicentenário. Apoiamos o Portal com uma possibilidade de socializar o que criamos nas escolas e nas universidades de todo o Brasil. E como as publicações do Portal são abertas, você pode remixar, transformar e criar novos materiais para esta rede colaborativa de criatividades. participa e você também envia as produções do seu grupo e faça parte. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!